Boa noite pessoal Esse é um tutorial de como a gente consegue fazer estudos de pesquisa para conseguir achar fontes para as nossas citações Por exemplo, eu estava preparando o guia do vídeo, o script do vídeo e eu lembrei de uma coisa muito importante que faz parte da fundamentação desse projeto de como esse projeto é feito que é esse conceito aqui de misturar e combinar de selecionar e combinar A priori eu achei que era Susan Bessnett que tinha falado isso Eu fui ao Google, procurei e não era Susan Bessnett Consegui só um livro dela que eu estudava na faculdade Já baixei e salvei, ótimo E aí eu lembrei que outro autor, um linguista muito famoso que eu estudei era Roman Jacobson Estava muito nas minhas aulas de tradução na URSS com a professora Lilian de Paula Então, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei a expressão SELECT AND COMBINE SELECT AND COMBINE Eu consegui achar esse resultado aqui Eu coloquei esse livro aqui Ou seja, dentro de um livro de avaliação de arte de desenhar, eu achei as citações que eu queria Olha, SELECT AND COMBINE SELECT AND COMBINE AND REPRESENTING SINCE DE FUNDAMENTAL NORMAL INCOMBINATION BUT ALSO INDIVIDUAL ARTS, NEW BIOLOGY AND LINGUISTICS Além disso, também, agora a gente vai adicionar mais uma área para essa citação Que vai ser EDUCATION Ou TECHNOLOGICAL EDUCATION Então, o que eu quero falar para vocês? A gente pode buscar as nossas fontes no Google Ou, porque geralmente aparecem em PDFs livres já, né? Ou então aparecem essas prévias do Google Books Uma dica para vocês fazerem fichamentos mais práticos E salvarem o conteúdo para vocês fazerem as suas citações É essa ferramenta aqui, ó O Awesome Screenshots Como que vocês fazem para poder entrar, baixar esse tipo de extensão para o Google? Na página principal do Google, vocês têm que clicar aqui em Apps Ou entrar nesse endereço Chrome, dois pontos, barra, barra, apps E vir aqui na Web Store Vocês podem ver que eu já tenho vários, alguns, né? Aplicativos instalados E esse aqui é o que eu uso para poder fazer print screen mais rapidamente Então vocês clicam aqui E vocês vão poder selecionar e buscar qualquer tipo de aplicativo ou extensão Para poder auxiliar isso A gente pode sempre instalar e depois, se não gostou, desinstalar Então o que você vai fazer? Vai colocar Awesome Olha lá, já apareceu Screenshot Capture and Annotate No meu caso, eu já adicionei Então tá aqui, ó Adicionei e avaliar, né? Vocês vão clicar aqui e vão pedir para vocês instalarem Aquilo que fica aqui Como que vocês vão fazer essa citação? Eu já fiz duas, né? Então vou fazer uma lá embaixo Eu já fiz sobre esse início aqui, esse pedaço que tá aparecendo na página E esse pedaço aqui Eu tentei imprimir a página no PDF Tentei copiar com o mouse e não dá Então a gente tem que tirar esse screenshot para a gente guardar esse conteúdo original Então eu vou colocar aqui agora o ability to combine O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no ícone E vou botar aqui, ó Capture Visible Part of Page Ele vai abrir uma aba Com a página e com a ferramenta do aplicativo Essa ferramenta aqui é a ferramenta de corte Ó, o crop A gente corta Aperta E seleciona a parte que a gente quer cortar Bota aqui Crop Vai cortar Ficou só a imagem Aqui você pode fazer Pintar, né? Com uma caneta Escrever alguma coisa Fazer marcação circular ou retangular Fazer setas ou sublinhar Você pode digitar algum texto se você quiser Você pode fazer blur, né? Para você ficar manchado Ou então Vocês podem pegar a ferramenta do highlight O legal do highlight desse programa É que você pode usar qualquer uma dessas folhas Para fazer o highlight Por exemplo, eu vou fazer o highlight azul Eu gosto de azul Qual que legal Ability to combine Então Eu vou pegar Já vou salvar isso Aqui você pode Escolher o tamanho do highlighter Que você vai usar Terminou de fazer os seus comentários Você clica aqui em done Você pode salvar os seus projetos Em uma pasta só Que é a pasta original Na conta free, né? Sem pagar nada Você bota aqui local save Você também pode pegar E copiar essa imagem Para você postar em algum lugar Ou até mesmo imprimir ela Mas é sempre melhor A gente salvar de uma vez O nosso HD Olha, eu já fiz duas Então eu vou colocar aqui agora Eu já vou escrever aqui Página 15 Que eu sei que essa página é 15 Eu vou abrir o paint Para poder começar a colar essas imagens É interessante que vocês abram Várias páginas do programa Mais uma Para você não estragar A colagem que você já está montando aqui Então vamos lá Na segunda página Eu deixo ela aberta Vem aonde eu salvei As minhas Os arquivos O mais recente é esse Que é a minha última É o meu último screenshot Eu arrasto ele Do paint Eu espero Aí vai aparecer Quando tiver um sinalzinho demais Você solta Apareceu Agora eu vou selecionar Essa imagem aqui no paint Ctrl X Para cortar Volto na original Que eu estou montando Eu abaixo bem o zoom aqui Para eu poder puxar mais Para baixo E ter espaço Aperto o Ctrl Z Enquanto você dá o Ctrl Z Tem a seleção original Você pode arrastar E colar o que você quiser Eu vou botar mais para baixo Que já mudou a página Vou colocar aqui Beleza Ficou fora Ficou aqui Vou dar um zoom a mais O que eu vou fazer Para poder ajudar Nesse fichamento Início de fichamento visual Vou escrever aqui Qual é a página Vou copiar esse texto Ele vai me ajudar ali Depois Aqui Página 15 O que eu posso fazer Para terminar Para me auxiliar Nesse Fichamento visual Mais prático É copiar O link Do livro Inclusive Eu posso até também Tirar aqui Uma Clicar no Sobre o livro E ver os dados dele Tem até uma resenha já Vou colocar ali embaixo Vamos fazer isso então Primeiro eu vou colocar O link O ruim de fazer isso aqui no pente É porque Não tem como a gente clicar depois Então o que eu vou fazer Eu vou colocar as palavras-chave Que eu usei Para achar esse livro No Google Books Vou até melhorar então Já que não dá para fazer link Eu vou deixar o Google Books E agora eu tiro o zoom Para poder puxar mais Eu vou tirar uma print screen Dessa resenha E da capa do livro Que é uma citação mais completa De novo eu clico aqui no ícone do Awesome Capture Capture Visible Part of Image Vou lá nas minhas imagens recentes Esse aqui é o último Coloco na página aberta Não salvo Porque vai botar outra por cima Seleciono Corto E colo Isso que eu estou fazendo É exatamente sobre essa situação Que eu estou pegando desse livro Que é Select and Combine Mix and Match A gente tem o poder E a necessidade hoje em dia De selecionar o conteúdo E combinar a nossa necessidade Então O nosso projeto também está embasado Nesse pilar A gente está selecionando O material didático Gratuito na internet E combinando ele Da melhor maneira possível Dentro do ambiente virtual Já podemos oferecer educação Tecnológica de qualidade Aqui então Eu terminei meu Fechamento Meu pré-fechamento virtual Porque eu não terminei ainda As citações Mas eu tenho Minha fonte Tem o nome do livro Tem o quando que foi lançado Quem é autor Quando que é Quantas páginas Então tem as páginas De onde eu vou tirar As minhas citações Agora eu vim aqui no arquivo Salvar como JPEG Bom Então é isso Espero que vocês consigam Pegar esse macete Para vocês poderem ter A sua busca mais facilitada No dia a dia Até a próxima Tchau Tchau